O que você quer dizer? Eu vi ele. Ele é bem parecido com você. Você... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 군o. Tchau. 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 Vamos lá. Se você ouvir, fechá-la! O que é isso? 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 Eu acho que é muito grande, Roxas! O que é isso? Agora eu acho que você te lembra? É uma grandeza... Mas está chegando! Não há muito tempo! O que é isso? Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Vem aqui! Mãe é um descoço de queimente. Você é um descoço de queimente. Aquele descoço de queimente o céu em queimente. Você é um pouco mais bom. Não! Eu sou o meu deus! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL